Então, vamos já começar com a aula de hoje. Deixa eu compartilhar. Desculpa pela apresentação meio porca, mas é que eu fiz no Google Apresentações. Mas qualquer coisa vocês não conseguiram enxergar, não conseguiram entender, vocês podem falar também. Não, não está em Comic Sans. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Beleza, aqui está o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida. E hoje a gente vai começar a ver teoria dos conjuntos. É mais uma introdução, uma parte básica. Eu acho que a gente vai continuar vendo isso pelo menos em mais duas aulas. Bom, o que é um conjunto em matemática? Alguém tem uma ideia? Alguém tem uma noção? Pode abrir o microfone para falar, se preferir pode estar no chat. É um grupo de números, né? De símbolos, algo assim. É, basicamente isso. Só que não necessariamente de números. A gente pode usar o mesmo conceito de conjunto na linguagem comum, no conjunto de pessoas. Ou seja, é um grupo de algo, uma coleção, etc. Então, por exemplo, o conjunto das vogais é um conjunto, certo? Conjunto dos Estados do Brasil, conjunto dos planetas do Sistema Solar, ou então, por exemplo, o conjunto dos números ímpares e positivos. E agora, a próxima pergunta, que eu quero que vocês reflitam. O que é o elemento de um conjunto? É bem boba essa pergunta, mas é para vocês pensarem mesmo. É uma parte do conjunto. É algo que compõe esse conjunto, não é isso? Isso. Só que é isso, só que não é exatamente isso. Por quê? Quando você diz que é uma parte de um conjunto, essa parte pode ter mais de um elemento. Ah, sim. Quis dizer como o senhor falou do exemplo dos números ímpares e positivos. Se eu pegar o número 7, esse vai ser o elemento do conjunto. Então, ele é um membro ou um objeto que faz parte desse conjunto. Ele é um único membro. Beleza? Elemento sempre vai ser isso. Como, por exemplo, o conjunto das vogais. Os elementos são A, E, I, I, I. Dos estados do Brasil, Acre, Alagoas, Amapá, etc. Dos planetas do Sistema Solar, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e assim vai. E dos números ímpares positivos, 1, 3, 5, 7, 9, 11 e por aí vai. Beleza. Agora, conjuntos e subconjuntos. Um conjunto, a gente vai ver isso na próxima aula com mais calma e mais detalhes do que é um subconjunto. Mas, vocês concordam comigo que um conjunto, ele pode ser elemento de um outro conjunto? Sim. Pode. Sim. Alguém não entendeu essa frase? Não entendi. Perdão? Eu não entendi o que você disse. É tipo, os números inteiros, eles estão dentro dos números reais. Isso. Isso mesmo. Mas, voltando para a Nanda, um conjunto, ele pode ser um elemento de um outro conjunto. Eu vou tentar usar um exemplo aqui. Por exemplo, a gente tem aqui o conjunto dos estados do Brasil, que a gente viu antes. Acre, Alagoas, Amapá. Vou disponibilizar o material sim, Vitória. E, etc. E a gente também pode ter um conjunto com as cidades de cada estado. Como, por exemplo, no Acre. Rio Branco, Jordão, Mancio Lima. Eu peguei aqui da internet. Alagoas, Arapiraca, Rio Largo. Ou então, Amapá, a cidade de Macapá, Santana, Laranjal do Jari. Vocês concordam que os elementos desse conjunto aqui, dos estados do Brasil, eles também podem ser um conjunto? Como, por exemplo, eles podem ser um conjunto que tenha cidades de cada estado? Podem, sim. Você entendeu, Ananda? O próprio subconjunto pode ser um conjunto, né? Entendi, sim. Sim. Perdão, deixa eu ver. Alguém falou alguma coisa? Isso. Ele é um subconjunto. Sim, isso também, professor. Ele é um subconjunto. Eu vou explicar o conceito de subconjunto com mais detalhe na próxima aula. Mas, o que eu estou tentando explicar para vocês é que o elemento de um conjunto, ele também pode ser um conjunto. A gente pode pegar e analisar ele como um conjunto também. Bom, por exemplo, aqui a gente viu primeiro um conjunto que tem os estados do Brasil. Só que a gente pode analisar cada um desses estados como um conjunto de cidades. Não sei se ficou claro. Ficou. E a gente pode julgar essas cidades em um conjunto cada vez menor, como bairros. Isso, isso. A gente... É que é difícil a gente falar sempre. Mas a gente, muitas vezes, a gente pode pegar um elemento de um conjunto e analisar ele como sendo um conjunto. Beleza? Beleza, beleza. Era só isso que eu ia falar nessa. Todo subconjunto é um conjunto também, né? Perdão? Não entendi, Roberto. Todo subconjunto também é um conjunto, né? Não. Isso a gente não pode afirmar sempre. Às vezes. Às vezes, então. Se você for pegar o... É igual você falar que, sei lá, o átomo, a subpartícula mais primordial que existe aí, que ela é feita de outras coisas. Você não pode afirmar isso, Roberto. Nem eu e acho que nem ninguém na Terra. Então, a gente não pode falar que tudo... A gente consegue analisar como se fosse um conjunto, entendeu? Entendi. Tá, beleza. Nomenclatura. Normalmente, a gente vai chamar os conjuntos utilizando letra maiúscula, como por exemplo, A, B, C. E os elementos com letra minúscula. A, B, X, Y, Z, sei lá. Qualquer letra minúscula. Se um elemento pertence ao conjunto e se o elemento não pertence ao conjunto, a gente vai simplesmente escrever desse jeito aqui. Beleza? Provavelmente muitos de vocês já viram isso antes. A gente, por exemplo, se o elemento X pertence ao conjunto A, a gente vai escrever simplesmente que X pertence a A. Esse aqui é o símbolo de pertence, é um negócio parecido com a letra E. Esse aqui é o símbolo de pertence. E se ele não pertence a A, X não pertence a A. Esse símbolo aqui quer dizer que ele não pertence. Como por exemplo, se a gente pegar e chamar X, Rio Branco, Y, São Paulo, e ser o conjunto com as cidades do estado do Acre, vocês concordam comigo que o X vai pertencer a C e o Y não vai pertencer a C? A não ser que exista uma cidade chamada São Paulo no estado do Acre. Eu não sei se existe. Isso aqui eu fiz de cabeça, mas eu acho que não. Acho que no senso comum talvez não tenha. Então foi só para mostrar. Mas vocês concordam comigo com essa nomenclatura aqui. Isso aqui é só para vocês pegarem a nomenclatura. Beleza? Tá. E a gente pode representar um conjunto graficamente. A gente vai usar uma linha fechada. Fazendo essa linha fechada, os pontos dentro dessa linha fechada vão representar os elementos que pertencem ao conjunto e os pontos fora os que não pertencem. Beleza? E esse tipo de representação é chamado de diagrama de Euler-Venn ou Euler, depende de quem está pronunciando, ou então diagrama de Venn. O jeito mais comum que aparece na literatura, em exercícios, é a diagrama de Venn. Tem bastante exercícios que envolvem esses diagramas, vestibular, concurso, etc. E como são? A gente faz uma linha fechada. Aqui eu coloquei os dois. Aqui eu coloquei os dois. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Tem alguma diferença entre essas duas imagens? Analisando a teoria dos conjuntos. Não. Não, né? Não. Aqui só para mostrar que a linha não precisa ser um círculo perfeito. É simplesmente uma linha fechada. Ambas são linhas fechadas. Então, beleza. Duas linhas fechadas. O conjunto A. Aqui mostrando, dando nome para esse conjunto. Os pontos dentro e os pontos fora. E vocês concordam comigo com isso aqui? Se alguém tiver alguma dúvida, pode interromper. Não pode ficar com dúvida. Está certo. Todo mundo concorda? Sim. 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 E agora, como descrever? E agora, como que a gente descreve? A gente descreve um conjunto. A gente tem duas formas de descrever. A primeira é enumerando. Descrevendo um a um. A gente escrevendo realmente quais são os meios desse conjunto. Ou então, descrevendo alguma propriedade característica. Ou seja, alguma propriedade que represente esse conjunto. Desativar o seu som, Roberto. E a gente sempre vai descrever os elementos desse conjunto entre chaves. Por exemplo, os conjuntos das vogais. A gente vai colocar duas chaves. A e o um. Vírgula entre os elementos. Conjunto dos números ímpares menores que 7, 1, 3 e 5. Beleza? Vocês concordam que o conjunto dos números ímpares menores que 7 possui esses três elementos? Sim. Sim. Então, Vitória, o que você não entendeu? É, descrevendo alguma propriedade característica. Ah, isso a gente vai ver mais pra frente. Beleza? Tá ok. Aqui nesses dois casos aqui, a gente enumerou eles, né? A gente escreveu um por um. Né? Sim. Beleza. E agora, mais alguns detalhes de nomenclatura. Quando o conjunto é infinito, a gente descreve o número de elementos. Suficiente para mostrar o padrão. Em seguida, colocamos reticências. Como, por exemplo, conjunto dos números ímpares positivos. É um negócio que vai infinito, né? Então, eu coloco as chaves. 1, 3, 5, 7, 9, 11 vírgula reticências. Porque aqui, ó, só com esses aqui, eu já consigo meio que pegar a sequência, né? Sim, consegue. Se a gente quisesse, a gente não precisava nem colocar aqui o 9 e o 11. Ou o 7. Só um suficiente aqui pra pegar a sequência. Ô, professor. Oi? Só uma dúvida. Por exemplo, na universidade anterior, tava lá, enumerando um a um. Enumerando no sentido de qualquer coisa, né? Posso pôr A minúsculo, posso pôr A maiúsculo, posso pôr 1, 2, 3 ou não? É específico essa enumeração. Não entendi a sua dúvida, Roberto. Por exemplo, lá tava escrito enumerando um a um, né? Uhum. Mas esse enumerar não significa que eu tenho que numerar os itens em forma de números. Não, enumerar não quer dizer necessariamente que você tá representando algo através de números. Você só tá... Pontoando, né? É, pontuando. Entendi, entendi. Tá bom. Era só essa dúvida. Obrigado. Beleza. Vamos lá. O próximo conjunto dos números primos positivos. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Aqui os primeiros números primos. Vírgula reticências. Até aí tranquilo, né? E agora um outro caso. Quando o conjunto é finito, só que ele é muito grande, o que a gente faz? A gente coloca os elementos iniciais, abreviamos com reticências e aí colocamos o último. Por exemplo, conjunto dos números inteiros de 0 a 500. Eu não vou perder meu tempo escrevendo num papel ou digitando no computador 0 até 500, né? Acho que é bobeira. Vocês concordam? Então o que a gente faz? A gente coloca aqui o 0, 1, 2, 3, meio que pra pegar o padrão. Então, vírgula, reticências, vírgula e o último. E é importante... Sim, ele sempre tem que ter algum padrão. Porque se eu coloco simplesmente uns números aleatórios, por exemplo, se aqui ao invés de... Se não fosse 0, 1, 2, 3, fosse por exemplo 0, 4, pi, aí 1 terço, Aí vírgula, reticências, sei lá, 0, 2. Não tem sequência nenhuma aí, né? A gente não consegue estabelecer nenhuma sequência, nenhuma lógica assim da sequência pra... A gente não consegue descobrir o que que tá dentro dessa reticência, né? Sim. Sempre que tiver uma reticência, a gente tem que ter uma lógica nesse esquema aqui. Isso, mesmo pequeno ou grande. Aí o que a gente faz? A gente coloca... Não sei se ficou claro. Ficou muito claro. Beleza. Então aí o que a gente faz? A gente coloca, por exemplo, 0, 1, 2, 3, vírgula, reticência, 500. E é importante a gente sempre colocar o último, porque se a gente não colocar o último, vai parecer que é uma sequência infinita. Né? Então fiquem atentos a isso. Outro exemplo, conjunto dos divisores positivos, 100. 1, 2, 5, 10, reticências, 100. Ô professor, é qualquer tipo de número? Perdão? Como assim qualquer tipo de número? É, fração, negativo, qualquer tipo de número. Sim, sim. Se você conseguir estabelecer uma sequência entre eles, uma lógica, você pode fazer isso. Ah, ok. Aqui poderia ser 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, até 500. Ah, beleza. Porque aqui você vai ter uma sequência, que sempre que a gente vem pra cá, né? Sempre que a gente avança um elemento, ele tá somando 0, 1. Tem uma lógica. Beleza? Beleza. Agora, a descrição de um conjunto, né? Escrevendo alguma propriedade característica. Foi o que perguntaram antes. Como funciona isso? Ao invés de a gente escrever todos, a gente pode escrever todos os elementos. A gente pode escrever, por exemplo, o conjunto A. Aqui eu deixei, como se lê, ó. Por exemplo, A é o conjunto dos elementos X, tal que X tem a propriedade P. Aqui eu deixei de forma escrita, porque é sempre bom a gente meio que ir se acostumando com essa linguagem matemática também. Essa barrinha aqui significa tal que, a gente lê tal que, tal que, tal que é essa barrinha aqui. É simplesmente um símbolo que representa isso. Que representa essa conexão aqui, tal que. Ou seja, então, nesse caso aqui, vai ser um conjunto dos elementos X. O tal que, tá falando que o X, ele tem essa propriedade P aqui, necessariamente. Certo? Beleza. Por exemplo. Acho que com exemplo vai ficar melhor. Sim, assim que der, a gente já vai colocar no canal as aulas. Beleza. Melhores. Por exemplo. Ao invés de eu escrever no conjunto os estados do sul do Brasil, eu posso escrever X. O conjunto, o conjunto qualquer, onde tem os elementos X, tal que X é o estado da região sul do Brasil. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vocês concordam que esse aqui é o mesmo conjunto? Embaixo, eu enumerei os elementos. Em cima, eu escrevi ele representando uma propriedade dele. Mas sempre tem que ser a propriedade específica do grupo, né? Como assim? É... É que nem... Como é que eu vou... Espera aí, deixa eu formular melhor a pergunta. Depois eu volto. Beleza. Alguém levantou a mão? Pamela? Oi, professor. Eu não entendi muito bem. Nesse exemplo que você deu, X, o conjunto de elementos, é para... Não sei. A palavra abreviar tem que escrever Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aqui eu escrevi o mesmo conjunto. A diferença é que eu posso escrever o conjunto enumerando eles, falando os estados. Ou então, eu posso descrever ele utilizando alguma propriedade dele. Posso descrever esse conjunto utilizando alguma propriedade dele. Como nesse exemplo aqui, eu escrevi conjunto X, dos elementos X, tal que os elementos X é estado da região sul do Brasil. Aqui, com essa propriedade, eu já sei que são esses elementos aqui, né? Desculpa, não entendi mesmo. Calma aí, vou tentar mais uma vez, então. Bom, desse jeito de cima, que a gente está vendo aqui, eu escrevi esse aqui de baixo de uma forma diferente, né? Ao invés de eu escrever de um a um, eu escrevi simplesmente uma característica deles. Quer ver? Deixa eu tentar com mais um exemplo, talvez mais claro. Por exemplo, um conjunto qualquer X, tal que o X é inteiro e o X é maior que zero, menor que mil. É a mesma coisa que eu escrevi isso aqui, né? Um conjunto com os números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e até o 999. Aqui, eu enumerei eles, eu coloquei todos os elementos e aqui eu usei uma característica, uma propriedade para falar deles, né? Para falar desses elementos. Acho que entendi mais com esse exemplo. Obrigada. Beleza. Ô, professor. Oi. Eu ainda fiquei na dúvida com uma coisa. Você colocou X, tal que é X. Só que assim, nesse exemplo do X, vai ter alguma palavra, alguma coisa? Porque, por exemplo, nesse exemplo 1, eu poderia colocar, sei lá, Paraná... Não, ficou confuso, né? Nessa parte, tipo, que você preenche o X, sabe? Então, usando esses estados aqui embaixo para ver se... Não sei se você consegue. Eu não entendi muito bem. É que aqui, X, é simplesmente os elementos do conjunto. Não necessariamente que o meu conjunto tenha o X. Aqui eu teria que colocar um X. Ele só está falando que é um conjunto que tem os elementos X. E esses elementos X do meu conjunto são os estados da região sul do Brasil. Ah, então esse tal que seria o Paraná, assim como Santa Catarina, são do Rio Grande do Sul. É, isso. Ah, agora eu entendi, entendi. Obrigada. Imagina. Não tem tradução, né? Entendi. Não teria uma tradução. Desse mesmo jeito aqui, ó. No de baixo. É um conjunto que tem os elementos X, tal que os elementos de X têm que respeitar essa condição aqui. É inteiro maior que zero, menor que mil. Beleza? Alguém mandou uma dúvida no chat? É que tal que, você não pode falar que é contém, porque eu acho que contém você não consegue abrir para todas as possibilidades. É meio que um... Esse tal que é meio que como se fosse uma condição. É que eu não sei a definição em português do que representa tal que. Mas vocês podem pesquisar depois no funcionário. É um coletivo. É isso. Conforme. É um sinônimo bom. Professor? Oi. Você pode falar de novo esse exemplo dos números, por favor? Tá. Então, vamos lá. Tipo, traduzir essa fórmula. Nesse exemplo aqui, o que ele está falando? Ele está falando que esse aqui é o conjunto dos elementos X, tal que os elementos X... Os elementos X é inteiro maior que zero e menor que mil. Entendeu? Ele está falando que os elementos desse conjunto são todos os números que são inteiros, maior que zero e menor que mil. Esse tal que, o X, é só o nome dos elementos do meu conjunto. Por exemplo, nesse caso aqui, o Paraná vai ser um X, Santa Catarina vai ser um X, Rio Grande do Sul vai ser um X. O tal que, eu só estou falando... Por exemplo, vamos ver, vai. O amarelo é o tal que. O que esse tal que representa? Está falando que os meus elementos aqui da esquerda, o X, tem que obedecer essa condição aqui da direita. O professor, não teria que ser X, Y e Z por serem estados... Não, porque o X está representando todos os coisinhos do conjunto, todas as partes do conjunto. Entendi, não individualmente, né? É, não. O X é só a representação de cada parte do conjunto. Isso, é o que a Nathalie falou, é a condição dos elementos desse conjunto. Porque, por exemplo, eu poderia ter aqui um A igual a X, tal que X tem a propriedade P. Nesse mesmo conjunto, eu poderia ter um Y, tal que o Y tem uma propriedade e outra propriedade, entendeu? Entendi. Isso aqui é só a linguagem da condição que esses elementos do meu conjunto tem que ter. Deixa eu ver, mandaram coisas no chat. Como assim, o mais adequado para responder no vestibular? Depende, se for uma coisa que você... Porque, às vezes, é uma operação com conjunto que você não vai enumerar. Você vai ter que fazer um cálculo aqui. Entendi. Quais sinais que você não entendeu, que perguntaram aqui no chat? Essa barra vertical está o quê? Essa barra vertical está o quê? Só está falando que esses elementos aqui da esquerda tem que ter essa propriedade aqui da direita. A chave, essa aqui é menor, esse sinal aqui representa menor, zero é menor que X, e esse outro aqui também, o X tem que ser menor que 1.000. Porque a ordem importa. Porque a ordem importa. O que eu aprendi isso, o tal que é um conector. O que eu aprendi na escola, que eu usava para gravar, sempre a boquinha aqui do sinal, sempre está virada para o maior. Então, o que isso aqui está querendo dizer? Está falando que o X está entre 0 e 1.000. Porque ele tem que ser maior que 0, né? E ele tem que ser menor que 1.000. Beleza? O X, ele tem que estar entre o 0 e o 1.000, mas se eu fosse ler da esquerda para a direita, não estaria 0 menor que X e menor que 1.000? 0 é menor que X e X menor que 1.000. Ah, entendi. Só leio individual. É que tanto faz. Tanto faz, ordem. O 0 é menor que X, então o X não tem que ser maior que 0? Ah, sim. É, 0 menor que X. Então, tem que ser maior que 0, né? Está certo, é verdade. É que tanto faz, ordem, que você lê. Ficou claro isso? Mas isso aqui é só uma forma de representar. Eu acho que conforme vocês forem vendo... Vai clarear. Vocês vão pegando a manha. O X representa os conjuntos... Entre os números maiores que 0 e menor que 1.000. É isso. É isso mesmo que está querendo dizer isso aqui. Vamos para o próximo. Mas se vocês ficarem com dúvida, podem continuar perguntando. Não sei se ficou muito bagunçado essa explicação. Isso aqui é só um jeito de você escrever o conjunto. Vamos lá. Agora, o que vocês precisam saber? O que é conjunto unitário? Um conjunto unitário é qualquer conjunto que possui um único elemento. Por exemplo. Conjunto dos divisores de 1, inteiros e positivos. É só 1, né? Não tem nenhum número maior que 1 que dá para dividir por 1, né? Então, esse conjunto aqui só tem um elemento, né? Um conjunto unitário. Conjunto das soluções da equação. Isso aqui vocês não precisam resolver. Aqui tem uma equação. Se você resolver essa equação, você vai chegar... A solução dela é 3. O único elemento, conjunto unitário. Só para vocês verem aqui. Que é um elemento. Conjunto dos estados do Brasil que fazem fronteira com o Uruguai. Só o Rio Grande do Sul. Um elemento. Beleza? Tranquilo isso? Beleza. Não tem segredo, né? Tá. Agora o próximo. Conjunto vazio. Qualquer conjunto que não possui elemento algum. Oi? Não entendi. Alguém falou alguma coisa? Bom, vamos lá. Conjunto vazio tem uma coisa bem importante. A gente usa o símbolo, esse trequinho aqui, é um O cortado, ou um zero, um O. E o que é importante dele? A gente sempre vai obter um conjunto vazio quando a gente descrever usando alguma propriedade que seja falsa. Que tenha uma lógica que seja falsa. Parece meio confuso, mas vocês vão pegar agora. Como por exemplo. O conjunto X. Tal que X é diferente de X. Vazio. Vocês conseguiram entender isso? Porque não existe nenhum número que é diferente dele mesmo, né? Beleza. Mais um exemplo. Um conjunto qualquer de X, tal que o X é ímpar e múltiplo de 2. Também não existe, né? Vai resultar em um conjunto vazio. Não existe nenhum número ímpar múltiplo de 2. Ou então, por exemplo, conjunto dos estados do sul que começam com a letra A. Também vai resultar em um conjunto vazio. Isso é uma coisa que é importante vocês gravarem. Sempre que tem um conjunto vazio, está associado com alguma coisa falsa. Beleza? Bom, eu acho que está tudo beleza. E agora, eu acho que esse aqui é o último da nossa aula de hoje. O conjunto universo. O que é esse tal de conjunto universo? O conceito é um pouquinho abstrato, mas eu espero que a gente discute ele bastante, tente entender ou não, que a gente se atrapalhe igual o outro. Vamos ver. Mas não desistam de tentar entender. O que é o conjunto universo? A gente sempre vai ter que admitir que existe um conjunto U que possui todos os elementos utilizados em alguma matéria, algum problema, em alguma coisa. E por que o conjunto universo é importante? Porque para a gente obter a resposta de alguma coisa, a gente tem que ter em mente o universo que a gente está analisando, que a gente está trabalhando. É, nesse caso, o U é um conjunto. O conjunto universo. Ele pode ter conjuntos dentro dele. Que é o mais ou menos... Eu vou falar na próxima aula em mais detalhes isso. A relação entre conjunto e subconjunto. Não. O conjunto universo não é a união de outros dois conjuntos. Esse U aqui não é U de união. É o U de universo. A gente vai ver depois que o símbolo de união, ele não é um U. Ele parece um U, mas ele é um pouquinho diferente. Mas vamos focar no universo primeiro. Por exemplo, conjunto de países que tem como idioma oficial o português. Não entendi, Roberto. O que é os existentes? Todos os conjuntos que existem seria parte do conjunto universo ou não? Depende do que você está analisando. Mas de modo grosseiro, sim. Quer ver? Vamos lá com esse exemplo. Conjunto de países que tem como idioma oficial o português. Alguém... Espera aí. A Ana Carolina levantou a mão. Assim, o conjunto universo, vamos por assim, que tem um exercício, falando para fazer três conjuntos diferentes. Aí eu faria o conjunto universo juntando esses três conjuntos, é isso? Não, não é bem assim o conceito de conjunto universo. O conjunto universo é basicamente o conjunto que tem todas as possibilidades que a gente está procurando. Por exemplo, você está resolvendo uma equação que você tem o X lá. O que o seu conjunto universo representa? Todos os números possíveis, porque o X pode dar qualquer número. Entendeu? Eu entendi, mas aí sim, não seria parecido com um conjunto normal, porque assim, a gente se colocou. Conjunto de países que tem como idioma oficial o português. Ah, não. Para os países. Mas, perdão, esse aqui não é o conjunto universo. Eu vou chegar lá. Eu quero mostrar para vocês o que é o conjunto universo. Por favor. Por favor. Vocês concordam que dependendo do meu conjunto universo, a resposta para essa pergunta vai ser diferente? Sim. Quer ver? Vamos lá. Se eu considerar, ó, meu conjunto A, aqui eu só escrevi, meu conjunto A possui os países que tem como idioma oficial o português. Vamos lá, o primeiro. Se o meu conjunto universo for a América, meu conjunto A vai ter só o Brasil. Vocês pegaram o que é o conjunto universo? É uma subcategoria dentro de uma categoria. Não. É a categoria, né, que se encaixa. A América não está dentro do Brasil. É um quesito, né? É um referencial. A gente pode falar categoria. É, é mais um referencial. É tipo, é isso, tipo um guarda-chuva. É tipo, dentro do universo é o quê? É dentro do que a gente está procurando. Ah, eu tenho todas as possibilidades. Porque, por exemplo, na América, se o meu universo for a América, a América não tem só países que falam português. Tem um monte de outros países. Só que como o meu universo é a América, eu só vou poder procurar a resposta dentro da América. Entendeu? O universo é mais ou menos aonde que eu posso procurar coisa. Ah, então, por exemplo, só para ver se eu entendi. Vamos supor que eu estou procurando os números ímpares positivos. Mas o meu universo é só do 1 até o 100. Aí seus números ímpares positivos vai ser só dentro desse universo. Ah, entendi, entendi. Esse é o conceito de conjunto universo. E quem vai determinar isso vai ser o próprio exercício, né? Não vai estar explícito que ali vai estar o conjunto universo, mas ele vai pedir de tal coisa a tal coisa, né? Então, Isabel, é que aqui a gente não está vendo esse conceito baseado em um exercício ou outro. Depende muito do problema do que você está analisando. No caso de um exercício, ou o exercício vai ter que falar o universo que você vai ter que analisar, ou então você vai ter que saber. Porque, por exemplo, se há uma questão... Aí eu vou extrapolar para outra matéria. Se há uma questão que chega e pergunta para você. Quais são os países da América que falam que tem como idioma oficial português? Você vai ter que saber que o seu universo é a América, porque você só vai poder procurar dentro da América, entendeu? Sim, entendi, professor. Entendeu? Sim, obrigada. Imagina. Deixa eu ver aqui o chat rapidinho. O que é U, é A? Eu não entendi, Vitor. Ou A, é U? É de pertence? Ah, então, nesse caso, o A vai pertencer ao U, né? Porque o A está dentro do universo. Ah, então o menor pertence ao maior, né? É, o menor pertence ao maior. E o universo, como ele é todas as possibilidades, o seu conjunto sempre vai estar dentro do universo. Perfeito. Mas, vamos continuar. E se agora o meu universo for a América e a Europa? O meu conjunto universo for a América e a Europa? Aí o meu conjunto A não vai mais ter só o Brasil, né? Ele vai ter o Brasil e o Portugal. E se meu conjunto universo for o mundo, vai ter... Meu conjunto A vai ter esses países aqui. Só que aí, como vocês falaram agora há pouco, nos três casos, por exemplo, esse conjunto aqui pertence ao meu universo Mundo. Esse meu conjunto, esse meu outro conjunto aqui, Brasil e Portugal, pertence ao meu universo América e a Europa. E o meu conjunto A, Brasil, pertence ao meu universo América. Só que isso, vocês tomem cuidado, que podem confundir vocês, que isso depende caso a caso. Porque aqui, ó, eu não posso misturar problema. O meu... Esse meu conjunto aqui... Esse da imagem, ele não pertence ao meu universo, que eu estou só considerando a América, né? Sim, que cada universo é um universo diferente. Isso, então tomem cuidado para não misturar. E agora o último, conjuntos iguais. Dois conjuntos são iguais, quando todo elemento de A pertence a B e vice-versa. Essa aqui é a mutação matemática, mas não foque muito nisso. E o que diz? Para o A ser igual a B, está aqui, ó. Para o conjunto A ser igual ao conjunto B. Essa seta aqui significa... É uma condição dupla, né? Eles só vão ser iguais se, para todo X, esse trequinho aqui significa para todo, para todo... Isso aqui, para todo X. Se, para todo X, um elemento X pertence ao conjunto A. E também, aqui é a setinha, né? Esse elemento X pertence a B. Ou seja, em outras palavras. Para dois conjuntos serem iguais, todos os elementos do conjunto de um conjunto têm que pertencer ao outro. e todos os elementos desse outro conjunto têm que pertencer ao primeiro, quer ver? Professor, é tipo assim, é 3 positivo é igual a 5 positivos. Os dois são positivos, os números inteiros, então pertence aos dois tipos de grupos? Não, não é isso. Os elementos têm que ser iguais, quer ver? Ah, tem que ser 3 e 3. Por exemplo, esses dois conjuntos aqui são iguais. Por quê? Vamos lá. Indo de 1 em 1. Esse primeiro conjunto, elemento A, está no da direita. O B, está no da direita. O C, está no da direita. E o D, está no da direita. Ah, tem que ser tudo iguais. Se eu fizer da direita para a esquerda, a mesma coisa. O D, está no da esquerda. O C, está no da esquerda. O B, está no da esquerda. E o A, está no da esquerda. Beleza? Esse é o conceito de conjuntos iguais. Beleza. E aqui vocês concordam também? 1, 3, 5, 7, infinito, é igual ao conjunto dos elementos X, tal que X é inteiro, positivo e ímpar. Agora, vocês concordam que todo elemento aqui, que é inteiro, positivo e ímpar, também está no da esquerda? Sim. Beleza. E agora, terminando, o que isso aqui resulta? Como vocês já viram antes, o que a gente pode concluir com isso? A ordem dos elementos de um conjunto não importa. Beleza? Porque mudando a ordem que está em um, vai continuar estando em outro. E elementos repetidos não tem significado em um conjunto. Porque, ó, esses dois conjuntos aqui, vocês concordam comigo que eles são iguais? Sim. Só o 2 que foi repetido ali. É, mas ele mesmo sendo repetido, todos os elementos de um estão no outro. Mesmo sobrando, não tem problema? É, o 2, esse 2 não está aqui? Sim. E esse 2 do meio, não está aqui também? Também. Beleza. Então, com isso, a gente já vê que não vale a pena gastar a caneta ou o dedo digitando o elemento repetido, que tanto faz. Se esses dois são iguais, por que eu vou repetir? Se eles querem dizer a mesma coisa, né? Beleza. E se A não é igual ao B, a gente vai usar esse sinalzinho aqui de diferente. A diferente de B. Por exemplo, esses dois conjuntos aqui são diferentes. Por que aqui? Por mais que o A, o B e o D também estejam nesse conjunto aqui da esquerda, o C não está nadando da direita. E aquele negócio que está escrito naquela fórmula, que teve alguém que falou que ele não entendeu. Quando está escrito para todo X, está falando que a gente tem que analisar todos os elementos. Por mais que esses três aqui estejam da direita, tem um que não está. Então, aquela afirmação para todo X não é mais verdadeira, né? Beleza? Beleza. Essa parte foi tranquila, né, pessoal? Um outro aqui. O X está o quê? O X. O X é maior que zero. E é menor que 10. É diferente desse outro aqui da direita, né? Alguém consegue... Alguém sacou o motivo? É que o segundo também entra o zero junto. É, isso mesmo. O zero entra junto, porque aqui é menor ou igual. Isso mesmo. Então, beleza. Fechou. Alguém tem mais alguma dúvida? Não. Não, ficou bem explicadinho. Deu para entender. Beleza. Mas mesmo que vocês tiverem qualquer dúvida, podem procurar, tá? Tá bom. Tudo bem, professor.